Música 15º Seminário de Apicultura é realizado em Montes Claros E mais, Segonheira pega fogo na BR 251 próximo ao Trevo de Salinas, no norte de Minas E no esporte, cruzeirenses comemoram o hexacampeonato pela Copa do Brasil E mais, Atlético se concentra para jogar conta fluminense e conta com o novo técnico Estas e outras notícias você confere agora Música Olá, a gente começa essa edição falando sobre apicultura Foi realizado hoje em Montes Claros o 15º Seminário de Apicultura Cerca de 300 pessoas participaram do evento que teve como objetivo fazer um debate sobre o potencial do mel arueira E discutir suas potencialidades na região E mais do que isso, fomentar o uso da tecnologia na apicultura como forma de aprimorar a produção O seminário é promovido pela Codevasf e reúne apicultores e produtores rurais de toda a região Para discutir a produção do mel de arueira e o uso da tecnologia na apicultura Nós estamos diante do 15º Seminário de Apicultura do Norte de Minas Evento esse aqui a Codevasf junto com seus parceiros em Cabez Esse trabalho que a gente tem feito na nossa região Ele tem tido, o primeiro passo ele foi uma alternativa de renda Complementação de renda para um pequeno produtor E hoje a apicultura se tornou a principal fonte de renda desse apicultor E nós passamos a enxergar que a nossa região tem um potencial enorme em relação à apicultura Na programação houve mesa redonda e a participação de entidades ligadas ao apoio ao produtor da região norte mineira Com palestras para analisar os principais desafios enfrentados pelo apicultor Promover um encontro, uma interação entre os produtores de mel, sobretudo o mel de arueira aqui no norte de Minas Já estamos na 15ª edição desse seminário promovido pela Codevasf e demais parceiros O SEBRAE é um dos parceiros e a gente acredita que a força da integração, do cooperativismo E sobretudo a capacitação, o investimento em novas tecnologias São um diferencial para a atividade, para qualquer atividade econômica Mas especialmente para a apicultura Que é uma atividade que tem uma expressão forte e considerável no norte de Minas Dentro do que a gente observa é que há uma integração institucional de várias empresas De várias entidades que buscam trabalhar nesse sentido De fazer com que o apicultor do norte de Minas tenha cada vez melhor resultado Um produto de melhor qualidade, de melhor inserção no mercado Com mais profissionalismo, que é o que a gente vem buscando Através do Senado, oferecendo dentro do que nós propomos Assistência técnica e gerencial E a qualificação, a capacitação através dos cursos que nós dispomos Para os produtores da região O seminário precisa dar suporte às associações comunitárias Que empregam mais de 1.500 famílias na apicultura norte mineira Para nós, o tempo que a gente começou A gente achava que isso era um extra A gente achava que aquilo ali estava vindo para complementar A nossa renda familiar, a nossa renda dentro da nossa região Mas hoje a gente está vendo que não é só a questão de ser um extra A gente está vendo que isso veio mesmo Para poder trazer para nós um grande potencial dentro da agricultura Dentro da apicultura Para nós que está dentro do nosso ramo, dentro da nossa atividade Hoje a gente sabe que isso para nós é um ganho muito grande E uma cegonheira pegou fogo na madrugada desta quinta-feira Em um posto de combustíveis na BR-251 Próximo ao trevo de Salinas, no norte de Minas Segundo o corpo de bombeiros, foram gastos 3.500 litros de água no combate Durante a operação, um outro incêndio foi registrado Em um posto de combustíveis na mesma BR, em outra cegonheira Os bombeiros informaram ainda que no primeiro incêndio Nove veículos dos onze transportados foram totalmente atingidos No segundo incêndio, todos os onze veículos transportados Foram atingidos pelas chamas, bem como a cabine e o cavalo de tração As duas cegonhas pertencem à mesma empresa transportadora de veículos De acordo com o corpo de bombeiros, no local não houve vítimas A polícia, militar e civil estiveram no local E as causas estão sendo investigadas E no próximo bloco tem os melhores momentos sobre a final da Copa do Brasil Aqui no VimTV Notícias